A CIDADE NO BRASIL A VIDA COMO ELA É Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria pão gelado no inverno Com você, eu deixaria de beber Com você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra vir alguém Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo perfeito Eu tomaria pão gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Com você 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 Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Por você